fogar. Tá certo, é aqui também, não tá tão diferente aqui em Santa Catarina. Vamos aguardar mais dois minutos para ver se as outras entram ainda, porque eles sempre, normalmente, entram assim, dois minutos depois, três minutos depois. Vamos aguardar um pouquinho. Exatamente. Tá chovendo muito, aonde aí, Gabriela? Onde que você tá? Aqui em Flores da Cunha, no ladinho de Caxias. Na Serra, aqui em Curitiba também tá, desandou a água aqui, muito. Tudo bom? Tudo bom. Tamo aí persigendo de novo. Eu já vou colocar tudo prontinho aqui, porque eu sempre escrevo tudo para me ajudar com em português. E o mate, Gabriela? Tá na hora do mate. Pois é, tô fechando meus cavalos ali, não deu tempo de fazer o mate. Ó, vou mostrar para vocês, acabei de receber uma cliente nova. Eu já estava recebendo ela, não deu tempo de fazer o mate. Eu tomo por você daqui. Eu tomo por você. É chucro? É, chucra. É uma aguinha chucra. Ah, que lindo. Mais uma. Mais uma. Exatamente. Eu vou, se você me permite, só vou fazer uma intro, aí eu vou pedir todo mundo desligar o microfone, menos a Gabriela, só para não ter interferência durante a live. Só tem pessoas aí perguntando o link. Só vou mandar rapidinho. Pronto. Aí, como sempre, o live vai ser gravado, e depois eu posto ele, porque eu tive bastante mensagem de pessoas que falaram que queriam assistir, mas não poderiam, principalmente daqueles morando na área rural, de Rio Grande do Sul, aqui da Santa Catarina, eles têm bastante problema com a internet, parece, né? Internet não estável. Mas, bem, eu vou começar a intro. Então, eu vou começar falando por que que eu acho que o live de hoje é tão importante, né? Primeiramente, a Gabriela é uma mulher, terceiro ano de medicina veterinária. Ela começou o trabalho com um cavalo bastante jovem, para que eu vi na perfil dela, né? Então, ela conseguiu começar a domar cavalo bastante jovem também. Então, eu vejo uma mercado, na verdade, que está muito dominada pelos homens, né? E está se tornando, pouco em pouco, bastante unificada entre mulheres e homens. Isso me deixa muito feliz. Eu acho de extrema importância, né? Que a gente também mostra que uma mulher, mesmo sendo jovem, conseguiu o lugar dela nesse mundo. E, no mesmo tempo, também virar uma autoridade influenciadora, né? Nesse mundo. Então, é mais uma das coisas mais importantes que eu quero mostrar hoje é a seguinte. Eu ouvi que a Gabriela, ela usa uma bocal de cora e eu vou mostrar, até perguntar coisas sobre isso. Mais para frente, mas analisando os vídeos dela, eu queria fazer uma live com ela, porque eu achei uma coisa bem interessante, né? Tem pessoas que usam o bocaduro como uma chave mestra, né? E tem pessoas que não usam isso como uma chave mestra, né? Então, o que eu vi com ela é que ela consegue desenvolver a comunicação depois do uso desse bocal, né? Analisando os vídeos dela, eu achei vídeos que chamaram a minha atenção, porque ela usa comandos corporais tanto do que o bocal, né? Então, levar o pé para frente, abraçando com o pé para sinalizar, indo atrás, inclinando para parar. Isso são todas, pressão com joelho também, ouvi, isso são todos os comandos que a gente usa sem embocadura. Então, tem pessoas que colocam a embocadura e não sentem necessidade nenhuma, depois, para trabalhar nessa comunicação entre eles e o cavalo, e tem pessoas que vão além disso, colocam a embocadura e depois ainda tem a curiosidade, né? Então, eu achei bastante interessante, até queria perguntar a ela se isso é uma coisa que ela faz com o cavalo dela, ou se ela tem essa liberdade para fazer isso com todos os cavalos que ela doma. Porque eu achei bastante interessante que ela, assim, interessante não, eu consigo ver, de um ponto de vista domador ou treinador, que o cavalo estava muito reativo nisso. Então, isso quer dizer que é uma coisa que ela treina como disciplina, né? E isso, na verdade, é pensar na real bem-estar do cavalo. Porque quando você não trata o embocadura como uma chave mestre, né? Que deve ser usada em todos os cavalos, aí que acaba, para você, quer dizer que você está meio desenvolvendo o seu próprio método. Aí eu tenho muito interesse em escutar o que você desenvolveu, como você desenvolveu, se você está desenvolvendo isso só para o seu cavalo ou para outros cavalos também. Mas antes que vamos entrar nisso, vamos deixar a palavra à Gabriela e me contar, contar a vocês como é que ela começou a praticar a doma, e se isso foi uma coisa que ela desenvolveu naturalmente ou aprendeu como alguém. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Então, aí, obrigada por estarem com a gente. Eu vou ter que pedir um minutinho para vocês para trocar de lugar, porque aqui eu não estou ouvindo direito e a minha luz deu uma falhada. Então, é só um segundo para eu trocar de lugar aqui, bem rapidinho. E daí eu já consigo falar melhor com vocês. Enquanto isso, eu faço um suspenso. Pode deixar. Você conseguiu ouvir o que eu falei como intro ou saiu em pedacinhos fragmentados? Não, eu consegui ouvir. Mas como as cocheiras... Vendo muito forte, eu não escuto direito. Mas aí, agora aqui, eu já vou conseguir falar melhor. Agora sim. Me ouvir direitinho, todo mundo? Certinho. Bom, então, você me perguntou ali a respeito que se as minhas técnicas eu aplico somente aos meus animais ou se eu também aplico a outros animais, né? O meu início foi todo com animais ou da minha marca ou animais que eram da minha família. E todos eles eu mexia de uma forma única, assim. Olhando hoje em dia para o meu passado claro, com muita evolução, né? Porque isso é constante, evolução constante eu sempre tive o jeitinho de mexer montar em pelo, montar de buçal isso em qualquer cavalo. E todos os cavalos que passaram por mim eles permitem montar a pelo serem levados só de buçal sendo cavalos de reabilitação alguns mais difíceis, obviamente por serem de reabilitação mas todos eles permitem e respondem perfeitamente aos comandos dessa forma de buçal alguns até sem nada sem eu treinar isso alguns cavalos de reabilitação e todos os de domo eu consigo montar sem nada no meio do campo pegar então essa é a minha forma de trabalhar é um método que eu estou desenvolvendo que é muito novo ainda e que eu mudo diariamente é uma coisa que eu estou em constante evolução comigo mesma e que cada cavalo é único então eu não mexo de uma forma igual mas todos seguindo a mesma linha de pensamento para mim todos os cavalos tem que se permitir montar em pelo e andar de buçal e respeitar os comandos de buçal então isso é uma coisa que eu procuro em todos os animais todos eles têm que aceitar montar em pelo e de buçal e aí depois eu vou fazendo as outras etapas da doma ou da reabilitação mas a mansidão para mim é uma coisa que todo e qualquer cavalo deve ter com certeza cada cavalo é um indivíduo é uma constante evolução é uma coisa muito importante mas você realmente então não foi aprender como alguém você vamos dizer pegou esse jeito naturalmente isso? eu fiz vários cursos mas eu só fui buscar cursos depois que eu já estava inserida nessa área como eu venho desde muito nova mexendo com cavalos a minha base já estava formada e antes de qualquer curso eu tenho vídeos de 2015 e ainda antes disso me lembro de montar com outro chucro de empelo assim por livre tipo por instinto sabe depois fui buscar a técnica e hoje eu olho para trás e digo gente sem segurança nenhuma o cavalo podia fazer qualquer coisa não era com todos que eu fazia né mas mas fazia e eu e minha irmã sempre tivemos essas coisas de montar juntas em pelo em cavalos que as pessoas diziam que era bravo então é uma coisa que já vem de muito atrás assim depois eu fui buscar os cursos para aprimorar a técnica e comprovação também né as minhas técnicas pois é pois é não é assim mesmo então o que a doma mescla porque a doma mescla né o que levou você a escolher esse tipo de doma como forma de trabalho com que você se identificou explica um pouco a doma mescla porque para mim era uma termo nova eu acho que os outros também não assim para quem com quem eu falei não conheci muito bem esse termo é esse termo eu nunca ouvi ninguém usar eu acredito e a minha intenção foi dar mesmo um nome a um método que seria único meu cada vez que alguém me perguntava tá mas tu doma que tipo de doma tu é aquelas doma racional é doma tradicional tu usa bocalma daí tu usa hebridão daí tu monta em pelo é doma índia é o que bueno então tenho que ter um nome para isso tudo eu para mim doma racional não é aquela doma que já vem na mente trabalho de chão bridão para mim doma racional é qualquer doma que tu haja com racionalidade perante ao animal então a minha doma é uma doma racional porém se eu usar essa essa nomenclatura por assim dizer o pessoal vai associar diretamente aquele tipo e vão me ver usando o bocal e vão dizer tá mas tu não era domadora racional sim então a minha doma eu botei o nome doma mescla por ter uma mescla das três domas que eu utilizo no meu dia a dia que seria a doma gaúcha aqui da minha região que eu acredito muito e que tem muitíssimo potencial só é mal apresentada e a doma índia que é uma conexão assim que é fora de série que todas as minhas iniciações são com a doma índia os resultados são incríveis e tem muita coisa da doma racional muita ferramenta muita técnica que eu utilizo conforme cada cavalo eu acho que esse aqui precisa disso então eu não tenho uma receita a seguir esse passo a passo pra fazer a doma mescla pra mim cada cavalo aqui nunca foi domado igual o outro teve momentos que eu usei uma ferramenta nesse nesse não um método nesse naquele eu precisava de outra coisa e assim eu vou aprendendo com cada cavalo certo exatamente então doma mescla é pra cada cavalo cavalos anteriormente domados também o que você acha que eles podem beneficiar mais? qual tipo de cavalo? porque eu já entendi que é pra todos os cavalos tanto pra reabilitação tanto pra doma chucra né mas qual tipo de cavalo você acha que beneficia mais da sua método? primeiro são coisas muito diferentes a doma e a reabilitação certo o cavalo domado bem domado ele dificilmente vai ter problemas e se ele tiver é muito fácil resolver um cavalo mal domado que chama os reabilitados depende do grau depende do do quanto tempo ele passou fazendo aquilo depende do trauma depende do problema tudo depende depende do animal mas é muito difícil tu reabilitar um animal e assim ó nos casos que eu resolvi aqui nunca fica um animal como se fosse bem domado porque ele ele lembra o cavalo ele perdoa muito fácil ele aprende muito fácil mas basta um gatilho pra ele lembrar de tudo que já foi feito então um cavalo que conhece por exemplo o exemplo mais comum de usar seria o do reboque um cavalo que não tem medo de reboque não conhece o reboque tu apresenta ele não vai ter medo futuramente um cavalo que já vem com medos passados ele vai acostumar a entrar ele vai aprender ele vai perder o medo mas se tu chegar a assustar esse cavalo dentro do reboque ele volta a ter medo entendeu então a doma mescla eu utilizo aqui tanto na reabilitação quanto na na doma mas é muito mais fácil tu domar um animal do que tu reabilitar outro eu acredito sim que funcione que qualquer cavalo tenha jeito e tanto que é nisso que eu acredito e reabilito não só o animal como o dono também e eu acredito nesse trabalho que de muitos profissionais que eu vejo fazendo mas é muito mais difícil e muito diferente o tratamento muitas vezes um animal de doma eu ensino a chegar do jeito que eu quero esse cavalo ele tem medo então na doma eu vejo que ele tem medo de um lado ele vai aprender a não ter medo daquele lado porque eu vou chegando eu vou chegando eu vou chegando um cavalo de reabilitação numa primeira iniciação com ele numa primeira interação com ele tu tem que chegar do jeito que ele se sente melhor pra mostrar que tu não vai machucar então é diferente são trabalhos diferentes exatamente e as técnicas dentro falamos sobre a doma como um método doma mescla como um método mas quais são as diferenças técnicas que diferencia a sua doma de outras que você sabe assim porque eu por exemplo eu tenho vamos dizer uns três três ou quatro práticas que são bastante que eu consigo aplicar tanto na chucro tanto na na reabilitação opa deu uma cortada exatamente quais são as suas técnicas que se diferenciam que diferenciam completamente a sua doma mescla de outras eu tenho eu uso bastante a iniciação na doma índia então todos os meus cavalos de doma e os de reabilitação eu também faço a primeira parte que seria o join a conjunção do animal se permitir tocar sem buçal sem nada montar empelo isso em todos os animais todo e qualquer eu sempre faço essa iniciação e a minha o meu diferencial estaria no animal se conectar já no primeiro dia se mostrar manso até o mais bravo ele se amansa muito fácil e esse o pós a manse que seria enciliar eu monto fico uns dias de buçal e só vou botar em bocadura quando o meu cavalo já está fazendo tudo de buçal e já está manso e a a ferramenta que eu vou usar na boca eu posso domar de bocal e posso domar de bridão independente disso se eu domar de bocal por exemplo eu não puxo da boca como que é um é uma técnica que o pessoal que doma de bocal a maioria nunca vi ninguém que não puxasse eles dão uma sujeitada no cavalo antes de sair montando de bocal os meus cavalos eu não puxo e eles têm uma resposta assim muito boa então isso depende a ferramenta que eu vou usar eu vou por intuição eu vou vendo o que esse cavalo precisa eu acho que ele responderia melhor com bridão melhor com bocal e independente da ferramenta que eu vou usar os resultados sempre chegam iguais no final cavalos mansos cavalos bons de boca sujeitos e cavalos de lida de toda lida mas já na reabilitação o bocal é uma ferramenta que eu não uso que não serve para reabilitação no meu método eu não gosto de usar eu sei que tem gente que usa para cavalo já domado o bocal eu não aconselho não gosto e acho que não é uma ferramenta própria para isso então o bocal ele é só usado na doma e o bridão de argola o bridão de doma daí sim é usado na reabilitação também para fazer a boca ali mas o bocal daí já seria para doma é exatamente eu até como é que se fala eu montei bastante como embocadura quando eu era mais jovem eu tinha essa mentalidade que isso era uma chave mestra e eu não precisava conhecer o cavalo antes de montar nele então eu usei o bridão de forma que eles me ensinaram que era puxando então eu acho que todo mundo que monta na cavalo com bridão vai se identificar que do jeito que você usa uma bridão é puxando então só para entrar um pouco mais nisso quando você fala que você não puxa o bridão isso é uma coisa que você não faz mas como é que você ensina isso para seus clientes que vão acabar montando esse cavalo com bridão eu não puxo do bocal que é aquela aquela puxada sabe e de bridão meus cavalos nunca vão ter um golpe na boca é sempre na pressão e no alívio meus clientes aqui quando vem montar nos cavalos seja em doma seja em reabilitação eu sempre repasso o que eu estou fazendo os cavalos de doma qualquer meus cavalos de doma qualquer pessoa pode montar que o cavalo vai responder perfeitamente por exemplo comandos básicos que todo mundo da equitação é uma regra para recuar para ir para parar e para recuar puxar a rédea para trás parou tu puxa mais um pouco ele recua para virar para os lados rédea aberta usa assim e rédea fechada que é o que a gente usa aqui que é muito cultural só usa uma mão só na rédea virar direita e esquerda quando os meus clientes os donos dos cavalos vêm montar os meus cavalos falam a linguagem universal então qualquer um que montar e puxar para trás o cavalo vai recuar entendeu mas eu sempre ensino ande de rédea solta o cavalo tem que andar de rédea solta ele só vai ter ação na boca quando tu precisar de uma parada de um movimento para o lado e daí tem pressão na boca senão se ele está andando para frente troteando galopeando ele está sempre com a boca sem contato é isso que eu que eu ensino para os meus clientes então só 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 essa pergunta porque eu vi você usando bastante perna não para como é que se fala não dando comando tem que prestar atenção que eu falo aqui quando eu falo usando perna eu quero dizer que você por exemplo pede o cavalo recuar abraçando com perna virar você levanta sua perna então você dá esse comando sem nem às vezes até ouvir você montando sem nada na boca mesmo isso é uma coisa que você conseguiu porque você treinou isso com o seu cavalo ou se você tinha liberdade e o tempo com todos os cavalos você conseguiria ensinar qualquer um o último e o mais recente vídeo que eu fiz disso aí foi com uma égua gateada aqui da minha doma até o dono acabou de entrar aí na live oi Michael eu não ensinei ela eu nunca tinha montado nela sem nada eu só olhei para ela e disse não hoje eu vou montar nessa égua sem nada montei ali e foi por instinto botar a perna aqui na frente do pescoço dela e ela recuar isso não é ensinado eu não acho que o cavalo tenha que ser ensinado a fazer isso porque vai ser muito pouco usado futuramente difícil um dono que vai montar sem nada sem boca dura eu acho que o cavalo tem que respeitar a boca mais do que qualquer outra coisa isso é mais um momento de descontração um momento de brincadeira tanto que ali naquele momento eu não cobro muito eu estou mais num momento de descontração mesmo não ensino meus cavalos não pego um dia e vou ali ensinar o meu cavalo a recuar com a perna aqui e nem nada mas a respeito de perna quando eu estou montada tem vários movimentos o giro quando tu está recuando e tu quer ajeitar o recuo do teu cavalo para ele vir alinhado quando tu vai engajar o teu animal eu uso perna com certeza para ensinar movimentos mas quando eu estou andando para frente a minha perna nunca está em contato com o cavalo é só para perfeiçoar movimentos ou essas brincadeiras que eu faço então para mim era muito interessante principalmente quando você fala que na verdade você nem aprendeu nem ensina isso para cavalo dessa forma porque quando eu por exemplo eu trabalho só sem embocadura então para mim também é qualquer cavalo para qualquer utilidade que passou para qualquer coisa porque cada cavalo que passa que seja chucro ou traumatizado ele vai começar meu treino do começo nenhum cavalo já prévio domado vai escapar nisso eu vou começar do começo e ele vai comigo é uma coisa que eu faço com cavalos principalmente cavalos que são treinados com bocal ou com bridão eu vou sistematicamente usar meus pernas ou as minhas mãos a fazer a dar o comando a eles antes que eu puxe o caque réde quer dizer que mas quando você faz isso sistemática realmente o cavalo vai começar a antecipar essa dor ou essa pressão do bocal para bem para fazer isso antes então vamos dizer porque eu sempre falo a gente treina sem medo sem violência quando eu trabalho com uma cavalo traumatizada ainda funciona um pouco com medo na sentido que agora ele vai reagir na antecipação da dor então ele vai reagir usando meu perna ou usando hackmore às vezes o hackmore também para mim é uma coisa que ainda consegue na mão errada provocar bastante dor mas eu achei muito interessante que você meio descobriu isso vamos dizer de forma livre eu nunca vi alguém que descobriu isso de forma livre na verdade eu achei realmente quando eu ouvi os vídeos que você tinha aprendido porque é muito coincidência que você literalmente consegue fazer realmente qualquer passo desse forma era muito interessante eu nem tinha esperado isso na verdade vamos lá vamos na próxima então idealmente eu acredito que essa interação homem-cavala deve ser espontânea e pessoal não para esporte mas isso é um mundo ideal a gente vive na realidade então da sua ponto de vista a doma-mescla é a técnica certa é a única técnica certa vamos dizer não eu para mim técnica certa é aquela que funciona sem gerar um trauma no animal eu já vi excelentes técnicas muito diferentes da minha eu acredito que a técnica para mim a doma-mescla funciona muito bem porque eu me adaptei e é uma coisa que para mim vem muito natural esse jeito de lidar para mim é muito natural e os cavalos têm uma resposta muito boa mas eu já vi técnicas totalmente diferentes da minha trazendo resultados incríveis melhores inclusive porque a gente está numa constante evolução eu vejo gente que está treinando cavalo para prova ou cavalos domados no campo que são técnicas totalmente diferentes da minha já pude acompanhar a doma desde pequena sempre tudo diferente do que eu faço e já pude ver muitos bons cavalos então para mim técnica certa não existe a técnica errada é aquela que tu vai problematizar o teu cavalo futuramente que tu vai causar dor que tu vai traumatizar ele fora isso técnica certa é aquela que funciona que tu vai se adaptar melhor exatamente eu acho que também é aquele para mim assim eu consigo aprender de qualquer técnica de qualquer doma na verdade de qualquer treinamento porque sempre vai ter se eu não aprendi diretamente eu vou aprender dos erros então para mim qualquer qualquer doma qualquer técnica é certo nesse sentido eu já aprendeu coisas também de pessoas que faziam coisa muito questionável mas que eu acabei tirando uma coisa que eles fizeram que fez sentido sim e para mim assim esse busca na perfeição ele não não existe eu também nunca nunca encontrei nenhum domador nenhum treinador onde eu falei você está 100% certo em isso aí até porque a gente está sujeito às descobertas de hoje na manhã isso pode mudar nossa visão de forma drástica no mesmo momento então para esse motivo eu também não acredito muito nessa técnica certa eu gosto de aprender escutar todo mundo coloca um pouco ciência na minha também porque isso também você está estudando para ser veterinário provavelmente isso também vai influenciar em algum momento coisas que você fez anteriormente que talvez você não vai fazer mais hoje porque agora tem conhecimento privilegiado que você consegue me dá um exemplo de alguma coisa que você aprendeu na escola que você falou isso aqui vai mudar agora que eu aprendi na escola vamos dizer você entrou para para estudar para ser veterinário certo? sim o que você aprendeu na escola que mudou sua visão para o cavalo ou durante treinamento alguma coisa que você não sabia antes que você recebeu seu conhecimento privilegiado não foi nem na faculdade mas é porque a faculdade ainda estou em umas cadeiras iniciais não é tão diretamente ao cavalo mas já fiz cursos que eu via e eu olho meus vídeos meus vídeos no início e eu olho e disse gente como é que dava certo isso e eu olho domas tipo cada doma que eu vou fazendo uma vai ficando melhor que a outra então coisas que eu fazia antes que para agora para mim não me faz mais sentido fez sentido nesse momento né fez sentido no momento mas agora eu olho para trás e digo gente não tem sentido fazer isso não precisava e às vezes a gente vem eu venho com um conhecimento de doma doma gaúcha por completo e quando eu comecei a me adaptar a dizer não acho que isso pode ser diferente eu via erros que eu cometia no dia a dia só de montar cavalo de sair para frente e dar uma voltinha e até hoje eu vejo vídeos meus vejo vídeos dos outros gente olha isso aí é um detalhe que tu podia mudar a tua equitação podia mudar a vida do teu cavalo por um detalhe eu também quando eu vejo vídeos de eu montando com bridão às vezes eu olho o rosto do cavalo pensando meu Deus Tamara as pessoas iriam te fritar para isso iria ser uma coisa feia mas o primeiro passo já foi dado a gente olhar para nós mesmos e conseguir ver o que a gente quer mudar isso é muito importante e muita gente não consegue fazer não não consegue fazer assim eu tenho que falar uma das coisas que hoje eu recebo mais que são os bem eu consigo tolerar aqueles pessoas que estão presos na bridão não na bridão quer dizer na sem embocadura ou na bridão eu consigo falar como as dois uma pessoa que eu não consigo falar é aquela pessoa que vai falar para mim cavalo é feito para isso cavalo é feito para o que exatamente depende do que assim eu não acredito muito naquele conceito principalmente quando o bem-estar do cavalo está completamente desrespeitado nesse sentido aí eu já eu já travo um pouco isso é o meu limite eu não consigo falar agora pessoas que usam bridão eu era uma iria ser muito difícil porque nesse momento que eu usava por exemplo eu eu era uma pessoa que você poderia colocar bridão em qualquer cavalo eu vou subir vou andar eu não preciso conhecer esse cavalo eu não preciso não tem nenhuma vamos dizer nenhuma história breve desse cavalo enquanto que ele está domado está domado e isso isso também isso mudou muito para mim eu comecei montar no cavalo antes que eu comecei a domar então eu nunca tinha uma experiência vamos dizer de um potro chegando a um cavalo adulto ou tem meu próprio cavalo em casa 24 horas por dia então você chega na hípica você recebe um cavalo coloca o bridão dentro da boca faz uma voltinha para uma hora e vai para casa isso tira a experiência completa da convivência de realmente entender o animal em saber os limites dele eu tenho certeza que você consegue reconhecer quando o animal não está bem aí você não se trata de desobediência trata de conhecimento que você entende que o cavalo não está tendo um dia legal mas eu não tinha esse conhecimento na começo eu tive que aprender isso só depois então quando eu comecei a domar para mim abriu um mundo completamente diferente onde eu entendi o animal aí eu me me colocou em uma posição de eu fiz o compromisso comigo mesmo de não montar um animal para dois anos e de realmente conviver com ele e fazer o treinamento no chão primeiro e depois você vai montar e isso para mim era uma experiência maravilhosa que eu precisava nesse momento agora eu consigo perfeitamente hoje tenho uma conversa com alguém que usa bridão ou que doma com bridão eu acho que infelizmente a gente as suas clientes muitos clientes bem vamos dizer a maioria dentro do mundo equestre hoje não precisa essa convivência então chega no cavalo em que é montar e nesse bem nesse quadro você não consegue treinar todo o cavalo sem embocadura sem certas ferramentas porque o montador ele não precisa ter esse conhecimento hoje eu acho isso um pouco pena porque eu nunca encontrei uma cavalo que não consegue tirar o embocadura em que não consegue depois de um treinamento adequamente conseguir fazer tudo que eu peço só que meus clientes também tem que fazer isso eu vejo que não tem muito interesse às vezes nesse lado para fazer realmente esse experimento todo então eu queria te perguntar não fiz perguntando mas você encontra alguma coisa dentro dentro do cavalo alguma alguma coisa que você pede a ele fazer que você não conseguiria treinar sem bocal mas que você só treina com bocal porque você está ciente do cliente ou não você tem alguma coisa que você identifique não isso não consiga fazer sem bocal essa é uma questão meio delicada sobre embocadura falando da sua cavalo não estou falando de cavalo dos outros sua cavalo qualquer coisa é um assunto muito delicado hoje em dia principalmente porque muitas pessoas não tem um convívio diário com o cavalo ou não conhece muito bem cavalo e olham e dizem essa ferramenta machuca o animal sem conhecimento de que qualquer ferramenta pode machucar um cavalo se tu não souber utilizar então o que acaba machucando somos nós machucamos os cavalos e não as ferramentas porque tu bota um bridão na boca de um cavalo não machuca bota um bocal na boca de um cavalo não machuca bota uma espora no teu pé não machuca o cavalo se tu souber usar tudo com perfeição e eu pra mim minha opinião a parte mais difícil da doma não é fazer isso aí sem bocadura é tu domar um cavalo da boca tu ter um cavalo sujeito na tua mão de tu poder apartar um gado de tu poder laçar de tu poder botar uma criança em cima então a parte pra mim a parte mais difícil da doma é fazer um cavalo bom de boca com qualidades também manso um cavalo tranquilo que fica parado pra ensinar pra montar quando que anda ali devagarinho mas quando tu precisa de um cavalo tu tá bem montado pra mim isso é muito importante e muito complicado de fazer um cavalo que não tenha reação da boca e que faça os movimentos com postura sem reação na boca sem dor sem machucar um cavalo e hoje em dia tudo é muito tá machucando tem que ser sem embocadura não eu acho que o cavalo tem que usar embocadura a boca é a parte mais sensível do cavalo e acho que a gente tem que aprender a usar a boca sem machucar então a minha égua eu vou lá pego no campo monto sem nada ela tá lá solta meses sem montar vou lá monto sem nada trago pra casa sem buçal sem nada mas se eu boto um freio na boca ela faz a mesma coisa com perfeição então acho que a gente tem que aprender a usar embocadura sim o cavalo tem que aprender a usar embocadura pra mim um cavalo domado que é bem domado faz tudo até sem nada com racamora com buçal só com as pernas mas eu nunca botei embocadura pra mim eu não considero um animal domado por completo ele pode ser muito bem iniciado muito bem amansado mas não é bem pra mim cavalo que não foi posto nada na boca não é um cavalo domado por completo então a minha opinião sobre isso é isso aí mesmo a gente tem que aprender não é exatamente isso que eu perguntei eu perguntei o que você acha que o cavalo não consegue executar sem esse brilhão eu acho que numa prova por exemplo onde o nível de pressão não só ali do ginete mas também a pressão da prova de um cavalo cansar e continuar respondendo um nível de prova muito alto eu não sei se um cavalo eu não sei nunca tentei nunca foi tentado mas eu não acredito que um cavalo sem nada na boca vai conseguir executar as coisas com maestria como se fosse com o freio na boca certo então eu sou de seguinte opinião sobre as ferramentas eu não acho que as ferramentas foram feitas para machucar como você falou quem machuca é a inexperiência da pessoa na ignorância às vezes da pessoa de que esse feramento não machuca então quando eles falam para mim esse feramento não machuca ele machuca sim e na verdade a gente tem os estudos científicos hoje que mostram que machuca por esse mal uso por não entender como usar né então quando você tem um estudo como a gente tem na Finlândia em Sveca onde você pega mais de 500 cavalos e você acaba tendo um percentual de 80% 90% de lesões dentro da boca através do bridal isso me dito que isso são montadoras com bastante experiência a gente não está falando de montadoras que vão fazer uma cavalgada no fim de semana não isso são pessoas que fazem isso durante provas em competição que tem um treinamento extensivo que obviamente não consegue usar o feramento sem machucar o animal nem sem reconhecer o limite do animal isso é muito importante na verdade se eu queria que você trazia um mensagem hoje para as pessoas é como reconhecer esses limites então vai usar a gente vive uma realidade onde a gente usa muitas pessoas usam como identificar os limites eu acho que a partir do momento que está precisando usar muita força força está precisando usar a força do seu cavalo tem alguma coisa errada teu cavalo está reagindo tu está passando do limite dele ou tu está usando a ferramenta de uma forma incorreta então eu sempre procuro isso aí a leveza da tua mão não importa qual ferramenta que tu vai usar mão leve faz cavalo leve então tu começa a ver que o teu cavalo está reagindo que tu está precisando usar força que não está funcionando meu Deus meu cavalo não está respondendo tu está indo pelo caminho errado eu escolheria outra opção isso acontece comigo ah o cavalo não está aprendendo já aconteceu eu ter que apiar olhar para ele dizer mas o que que tem que não vai tive que mudar a técnica porque ele não estava entendendo eu não estava conseguindo passar para ele não ele não estava entendendo então eu tive que mudar me adaptar essa técnica eu não estou conseguindo passar esse ensinamento o limite dele está passando daqui a pouco ele vai se estressar então nós vamos mudar a técnica e aí uma técnica que eu sabia apresentar melhor para ele ele conseguiu absorver melhor eu acho assim até porque eu vejo uma coisa principalmente na hipismo por exemplo é quando você tem que colocar muita força porque você falou da força quando você tem que colocar muita força o que eles fazem é achar gatilhos para o cavalo não reagir a isso então quando eles o cavalo por exemplo para mim um indicador é abrir a boca se eles começam a abrir a boca muito muito forçada narinhos muito larga eu sei que o cavalo está com dor a solução deles é colocar uma focineira bem apertada para que o cavalo não pode abrir a boca vamos falar dressagem por exemplo eles tem que forçar esse pescoço a fazer uma hiperflexão do pescoço o cavalo não faz isso com naturalidade eles tem que colocar muita força eles não querem mostrar isso então coloca o pescoço preso para que eles não tem que fazer força agora a força é só para mudar de direção então quando eu tenho problema com minha embocadura meu problema vem através disso também é quando a pessoa não consegue enxergar os limites mas vai começar a achar gatilhos para diminuir as reações o reflexo natural que o cavalo tem a dor isso para mim é um grande problema em isso eu vejo eu vejo de forma assim primeiramente eu vou comentar também porque você falou o cavalo não é adequamente tomado quando ele não faz eu vejo de seguinte forma para mim quando eu não consigo montar no cavalo usando somente um cordo ou um cabristo sem embocadura para mim o cavalo não é adequamente treinado na sentido ele não é calmo o suficiente só porque eu tinha esquecido isso mas para voltar no assunto da força meu problema é isso quando eu sento em frente de uma pessoa como você eu consigo entender que você aprendeu a reconhecer esses limites aprendeu a usar esses ferramentos como responsabilidade não estou nem comentando eu na verdade nem vi seus animais fazendo expressões de dor se eu tinha visto eu tinha falado aqui mas eu não tenho confiança zero que os clientes as domadoras que aprendem através de você conseguem ensinar esse mesmo esse mesmo como é que se fala know-how feel como é que se fala isso esse mesmo respeitar limites como é que se fala isso esse mesmo é uma sensibilidade isso essa mesma sensibilidade para tratar os cavalos eles através de aí porque por exemplo esse bocal que você usa eu vi você usando novamente o cavalo eu vejo muito expressões faciais do cavalo certo seu cavalo está relaxado certo mas eu fui fazer meu pesquisa sobre esse bocal aí eu vejo outras pessoas usando isso é outra história então até de ponto de vista de lesões eu me preocupo porque eles por exemplo ficam colocando isso preso na cela deixam o cavalo rodar bem um cavalo pode ter uma reação mas o cavalo é um indivíduo vocês também sabem um cavalo pode ter uma reação extremamente dramática que até pode deslocar eu digo eu fui falar com umas veterinárias que também porque isso me interessa muito uma coisa é resultado dos estudos outra coisa é a experiência do veterinário no dia a dia então para eles a barra que fica machucada quando o cavalo pisa eu vejo muitas pessoas realmente usar esses ferramentos com nem um pouco de cuidado então se você tinha toda liberdade eu quero falar liberdade na sentido que você não iria perder nenhum cliente e nem machucar os sentimentos dele porque acontece a gente não pode falar isso com qualquer coisa como você iria garantir que eles conseguem usar esse ferramento com responsabilidade do jeito que você usa o bocal por exemplo é uma ferramenta só usada que no meu método uso só na doma quando eu entrego um cavalo eu nunca vou entregar um cavalo de bocal porque é uma ferramenta que o freio você já tem que saber usar com leveza tem que saber o que você está fazendo e o bocal muito mais porque ele é uma ferramenta para doma é que nem o bridão de argola também é um bridão de doma por exemplo tu tem que saber utilizar não é montar e puxar de qualquer jeito não acho que todo mundo vai conseguir nem qualquer pessoa vai conseguir sem estudar sem procurar sem aprender sobre isso eu jamais entregaria um cavalo de bocal para um cliente meu que não sabe montar e às vezes até domador mas não utiliza da mesma forma que eu então os meus cavalos só saem daqui prontos se tu quer aprender comigo pode vir fazer um curso eu vou te ensinar sem problema nenhum como eu faço mas talvez tu nunca vá conseguir tu eu digo as pessoas né nunca vão conseguir fazer como eu assim como eu não consigo fazer igual o outro profissional entendo por isso que a gente tem que procurar várias técnicas a que a gente se adapte melhor o bocal é uma ferramenta complicada mas eu acho o bridão de doma também complicado por isso que a gente vê muito cavalo com reação então os donos tem que aprender a mexer com as ferramentas que eles lhe serão de dia a dia o bocal não vai ser usado num cavalo domado então o dono tem que aprender a mexer com a ferramenta que vai ser utilizado no cavalo quando vai ser entregue exatamente na verdade você você colocou uma coisa no meu cabeça hoje que a gente dá curso ensinando domando mas a gente não dá curso de equitação no sentido que quem fica com uma equitação são os instrutores do epismo e eles literalmente vão aplicar a técnica deles com que eles usam o bridão eu vejo muitos cavalos reagindo que antes não estavam reagindo reagindo na mão dos outros isso é porque eles usam esse ferramento de um momento para o outro de outro jeito o cavalo estranho agora o cavalo desobediente na verdade eu não vejo cavalo desobediente eu vejo falta de conhecimento de algumas de entender que esse cavalo é um indivíduo em que você precisa procurar uma ponta bem uma limite de pressão é de alívio para mim isso é o medidor para mim de cada cavalo cada cavalo reage de forma diferente a pressão é alívio então para mim isso é vamos dizer um medidor entre quente e frio vamos dizer mas é talvez a gente tem que entrar mais com equitação também em vez de só os cursos de doma porque a gente foca muito na doma e a equitação é perdida depois e isso talvez é muito errado isso é muito errado só que o que acontece se tu abre um curso tenta fazer o teste abre um curso de equitação e abre um curso de doma de equitação ninguém vai querer fazer ou de doma todo mundo quer porque todo mundo quer domar antes de aprender a montar cavalo e isso é muito errado e a gente deveria na verdade os cavalos passam pela doma e quem tem cavalo deveria fazer uma habilitação de cavalo porque é um ser vivo não tem como dizer a minha equitação é assim eu domei para o cavalo respeitar assim daí vem o fulano puxa assim e o cavalo tem que obedecer igual então a gente deveria ter uma linguagem universal também em todo mundo que nem no carro e ainda assim tem gente que dirige mal mas acho que daria um resultado bem bom não eu também acho eu acho que o treinamento no chão é uma parte muito importante porque quando o cavalo vamos dizer aceita alguém ele precisa conhecer essa pessoa também o jeito dele a pressão dele os movimentos dele senão o cavalo é estranho isso eu também já vi por exemplo quando a gente vai montar no cavalo e o cavalo está completamente treinado sem embocadura como você pode assustar esse cavalo colocando alguém em cima que está ciente que o cavalo está sem embocadura e está com medo porque é o que acontece o cavalo sente o cavalo o pessoa sente em cima do cavalo com perna apertada aquele musculatura toda todo duro pra caramba porque está com medo está bem ciente que essa embocadura está faltando e o que você está dizendo agora para o cavalo o cavalo não está dizendo estou sem embocadura agora vou te levar uma rodeia aqui comigo não, ele não está pensando isso mas ele está pensando meu Deus você está tenso você está vendo alguma coisa que eu não estou agora ele entrou no estado do alerta e no estado do alerta acontece o acidente então meu trabalho sempre primeiro é eu acho que a Renata está aqui com a gente hoje ela fez uma uma curso aqui é tranquilizar o pessoal em volta do cavalo e como eu faço isso eu vou ensinar eles de começo a doma mas também como agir em volta do cavalo eu vou comentar muito no comportamento do pessoal olha como é que você está se comportamentando olha o que o cavalo está vendo nesse momento porque eu acho a grande necessidade para mim de embocadura vem daí também é a pessoa que precisa tem esse aferamento para superar esse medo que ele tem sem embocadura o falto de controle eu acho que o falto de controle ele vem através que a pessoa é bem consciente que na verdade ele não conhece nem o cavalo nem esse cavalo nem o cavalo espécie cavalo vamos dizer aí entra a necessidade mas deixa eu te fazer uma pergunta complementar aqui se em algum momento durante os seus estudos você está de 100% convencida através de conhecimento porque de novo eu vou chamar isso de conhecimento privilegiado porque a gente é exatamente isso ela estuda para ser veterinária e não todo mundo estuda então ela tem vamos dizer um conhecimento anatômico sobre o que acontece internamente fisiologicamente para o cavalo não estamos falando do estado mental estamos falando do estado fisiológico anatomia mesmo que os ferramentos causam dor você iria trocar seu conhecimento para tentar ensinar um treinamento sem embocadura ou você está casado com embocadura vamos dizer assim eu se viesse alguém aqui em casa avaliassem os meus animais e dissessem olha teus bichos estão com com problemas não esqueça outra pessoa estou falando a você se em algum momento você estuda e está 100% convencida que mesmo usando o ferramento do jeito certo você não é capaz de não infligir alguma lesão mesmo sendo lesão porque sabe o que era muito interessante Gabriel desses estudos que ficou muito comigo são primeiramente são estudos feitos não é opinião de ninguém são estudos feitos por universidades bem grandes o que para mim era o mais interessante não eram os números era o fato que nem o veterinário nem a montadora conseguiu predetir que o cavalo estava com lesão então eles perguntaram para todas as clientes em todos os veterinários presentes você acha que vai achar uma lesão em todos eles falaram não de jeito nenhum não aconteceu nada durante a competição não tinha o ovo puxado forte não tem lesão de jeito nenhum para acabar com um percentual entre 80 e 90 por cento de lesão eu acho que 53 por cento desse 90 ou 80 por cento eram cinco lesões ou mais dentro da boca porque como eles falaram isso ausência de sangue ausência de sangue então não deve ter lesão não funcionava bem assim então quando você eu não estou falando que você tem que pegar esse estudo como referência estou falando você em algum momento você aprende que realmente tem lesões que a gente não vê nem consegue imaginar sem esse conhecimento privilegiado você iria mudar seu doma para uma doma que não usa embocadura em sessim como é que você iria traduzir isso para as clientes se como eu estava fazendo eu entendi a tua pergunta entendi o que tu falou eu ia dizer que se aqui em casa eu visse que porque uma coisa é tu olhar a doma daqui dali de vários lugares né se aqui em casa eu relatasse problemas que passaram do limite do cavalo né tá machucando o cavalo eu acho que eu ia parar de domar não ia domar sem embocadura porque se do jeito que eu mexo aqui a embocadura do meu cavalo tá machucando eu vou machucar o focinho com o buçal eu vou machucar o pescoço com a minha perna eu vou machucar ele de todo jeito então eu ia provavelmente parar de domar porque sei lá me pegou de surpresa essa pergunta mas acho que ia ser muito dolorido para mim ver meus cavalos machucados ia me partir acho que eu ia parar de domar então tem uma grande razão que eu parei de montar na cavalo para dois anos direitos né para começar de novo primeiramente eu acho que era era bastante doloroso para mim entender o que eu tinha causado como primeiro momento principalmente porque tem que entender uma coisa o epismo vamos dizer salto corrido coisas assim que são alto desempenho né porque eu vejo uma grande diferença entre cavalos de campo né e cavalos usados como atleta né eu comecei a ver de seguinte forma atleta escrave né isso se passa muito do cavalo de campo começa a se encaixar em uma busa animal para alguém que é vegetariano e diz que ama cavalo e ama animal para mim isso era muito confrontante quando eu comecei a estudar e entender o que eu estava causando nesse animal lindo né então para esse motivo eu parei de montar para dois anos para realmente conhecer eles antes de parar então eu entendo muito bem sua colocação quando você fala eu acho que eu iria parar mas eu não tenho certeza disso não mas para frente né quem sabe então me deixa ver aonde estão as perguntas aqui ah sim é uma pergunta que eu amo de perguntar o que você acha mais difícil treinar cavalo ou treinar o dono do cavalo eu acho que treinar o dono é mais difícil às vezes a pessoa tem muita vontade de aprender quer muito aprender mas não não consegue às vezes o cavalo eu vejo muito que a tua postura com o cavalo muda muito às vezes chegou do lado do cavalo o cavalo já sabe se tu sabe encher com ele ou não e o que acontece muito donos comprando cavalos que não servem para ele se eu fosse comprar um cavalo para mim para eu andar final de semana só para o final de semana dar uma voltinha eu ia comprar um cavalo de oito anos para cima mansinho tranquilo para caminhar para frente não adianta eu comprar um cavalo que é de pista que é de prova para eu andar uma vez por semana isso é muito verdade é muito importante é um problema sim até porque gente tem que imaginar uma coisa a gente dois são mamíferos então quando a gente coloca uma cela em cima de um cavalo e a gente coloca uma pesa em cima a gente não faz isso de jeito gradual como uma pessoa ir na ginástica e começar a treinar a gente faz gradual a gente não vai pegar o peso mais pesado o cavalo ele pega o peso mais pesado do primeiro dia então essas mudanças na coluna eles vão de fato sim causar dor então um cavalo que passou de oito anos ele já ele já fez todas as mudanças que ele tinha que fazer ele realmente vai ser é uma boa é uma boa colocação porque eu vejo muitas pessoas comprando potros porque eles queriam vamos dizer que o produto tem bastante duração e nesse sentido mas é verdade aqueles de oito anos para cima eles são muito melhores para isso é e aí voltando à pergunta por exemplo os problemas que eu tive de cavalos em reabilitação sempre o dono tem que vir aqui para ser reabilitado junto ou às vezes o dono nem precisa ser reabilitado mas ele precisa entender o cavalo dele assim ó os maiores problemas que eu vejo é que o dono não conhece o seu animal às vezes pessoas que sabem montar muito bem a cavalo mas não conhece o teu cavalo tu tem que olhar para o teu cavalo e conhecer ele o que ele faz o que ele não faz por exemplo veio um para mim aqui que o dono disse ah ele não deixa botar o freio que o cavalo não deixava chegar perto não deixava pegar não deixava ensinar não deixava passar a mão deixar botar o freio era nem menos se ele não me deixava nem chegar perto então a gente tem que conhecer o nosso cavalo primeiro de tudo por isso que é mais difícil a pessoa do que o cavalo o cavalo vem aqui ele aprende rápido o que tu ensinou ele vai seguir fazendo tu vai corrigindo ele vai indo e a pessoa muitas vezes tem muita vontade mas não não tem sei lá falta às vezes falta alguma coisinha numa postura firme por exemplo eu amo o cavalo eu amo o meu cavalo mas eu não sei ser firme com ele e isso é uma coisa que eu dizia muito para uma cliente minha que eu sei que tu ama o teu cavalo mas dizer não para ele é uma forma de amor tu tem que tratar ele como cavalo não como um cachorro porque ele é um cavalo e isso é foi uma reabilitação bem grande dos dois inclusive porque era muito assim vem aqui vem aqui sim deixava ele ir onde ele queria e aí o cavalo empurrava e aí o cavalo começa a ver a pessoa não como um líder mas como um amigo de campo e aí que vem os problemas a gente tem que entender que dá limite para o cavalo às vezes dá uma gritada fazer uma voz grossa com ele e dizer não isso aqui não é impor limite o cavalo precisa de um líder para seguir e não fazer o que quer porque na natureza eles funcionam assim na natureza funciona assim é eu como é que você fala eu deixo as pessoas que entram aqui bem cientes que esse animal pode matar eles eu não sou a favor de falar que o cavalo não precisa de embucadura porque é naturalmente manso não é ele consegue te matar e ele vai te matar e depois ele vai voltar para baixo ele não vai pensar duas vezes sobre isso então é muito importante que você impor os limites que você tem uma postura bastante confiante e essa confiança só vai e vem através do conhecimento e da experiência então como é que você aporta isso com os seus clientes quando você vê que realmente tem mais problema com o dono do que com o cavalo eu os cavalos de reabilitação eu sempre peço para os donos comparecerem bastante aqui em casa para acompanharem para montarem bastante para conhecerem o seu cavalo e eu consegui corrigir um e depois o outro e depois os dois juntos eu procuro usar uma linguagem bem didática dizer de uma forma que não impacte eles porque eu tive clientes daqui que se eu olhasse e dissesse esse cavalo pode te matar mesmo sabendo que o cavalo pudesse a pessoa ia fazer assim ia se apavorar e não ia mais querer chegar perto então eu deixo sempre bem claro as coisas falando de uma forma que eles entendam eu mostro eu faço junto eu repito mas é uma parte bem complicada problemas que eu não tenho por exemplo na doma na doma eu ensino o pessoal ali a ficar em cima a montar a fazer o básico e o cavalo não vai ter problema já o de reabilitação é mais complicado tu sabe né porque tu lida também com isso como é mais complicada essa interação com o cavalo reabilitado e o cavalo em doma e a pessoa que vai lidar com o cavalo também mas eu sempre deixo bem claro e também falar bastante que o cavalo não vai fazer nada pra ter machucar pra ter magoar pra ter derrubar ele age conforme o instinto dele não é conforme quem fala o que é certo e o que é errado é nós ele não tá fazendo errado ele tá fazendo o que ele sabe fazer então a gente se magoa às vezes eu me magoei uma vez com a minha égua que ela não me deixava pegar me magoei me magoei vou resolver o problema a égua não tá deixando pegar tem alguma coisa errada e eu custei a entender isso ela não quer me deixar pegar não tem alguma coisa errada não é comigo então a gente a gente vai muito com a ética só que a gente esquece que cavalo não tem ética cavalo tem instinto exatamente não às vezes é tão simples de que se você só vai pegar ela para levar no treinamento na mesma horária todos os dias ele sabe tem que enganar tu sabe que os meus aqui em casa mesmo eu indo pegar todos os dias eles vêm eles deixam pegar eles são tranquilos ela tinha um problema que era com uma pessoa que estava junto comigo e ela simplesmente não queria a pessoa e parou de me deixar pegar porque eu ia sempre encontrar aquela pessoa e ela não queria e hoje em dia tu pega ela onde ela está ela vem te cheirar e tudo mas custei a entender isso e levava muito para o pessoal daí me magoava daí chorava daí porque a minha ego nunca foi assim o que que deu até que eu disse não pera vou parar vou pensar e vou resolver o problema aí comecei a trabalhar ela só que o nosso animal a gente lida muito com o sentimento isso é uma coisa que não dá tu lida com o amor com os cavalos sim mas não se magoando ai porque ele me fez isso ele me fez aquilo não exatamente não eu vejo muito domador pegando muita coisa na verdade eu tive uma experiência aqui em casa foi uma cara que faz doma índia eu estava procurando alguém para para me ajudar porque eu estava com muita dor de coluna eu precisava alguém para bem fazer uma parte do meu trabalho aí ele veio aqui em casa para fazer a entrevista aí eu sempre faço a mesma coisa me mostro o que você faz com o cavalo não me interessa muito eu falar o que você tem que fazer porque eu quero me ver essa interação sincera entre ele e o cavalo isso vai me dar uma ideia se essa pessoa deve trabalhar aqui ou não e era um dia que chegou aqui aquele peixeirão aquele cavalo bem grande sabe aquele cavalo de trás aí ele chegou aqui em cima com o cavalo reclamando para caramba que o cavalo não respeitava cabresto que é melhor que esse cavalo não tinha jeito que bem se você vai usar força contra esse cavalo está errado porque ele é muito mais forte do que você não vai mudar isso mas você viu que ele levou isso muito na pessoal no sentido que quando o cavalo não escuta ele é o culpo do cavalo ele não não queria muito olhar para si mesmo ver o que eu posso mudar para que esse cavalo pode me respeitar postura eu não encontrei nenhum cavalo na minha vida que eu não consegue domar que eu não consiga treinar isso não existe quando as pessoas falam para mim chegou uma cavalo uma vez aqui um cavalo que foi usado na rodeia eu jogava todo mundo fora e quando meu veterinário chegava aqui ele falava Tamara esse cavalo vai te matar vai para eles de novo sim mais um que vai me matar vai me embora o Adonai ele não não queria derrubar todo mundo mas ele tinha encontrado um tipo de pessoa constante então ele viu todas as pessoas assim ele precisava um momento de adaptação e depois disso ele passou a montar sem embocadura também não derrubar mais ninguém ele faz alto desempenho ele não não tinha problema com isso mas de novo um cavalo que quando você coloca o brindão na boca na mesma hora ele vira quente de novo porque eles fizeram uma lesão aqui na canta da boca que infelizmente não tem mais como resolver então novamente ver o indivíduo sempre se adaptando em como você falou nunca levando a pessoal não é o cavalo não te odeia não vê alguma coisa mal em você não a gente pensa isso né essa pergunta gente eu vou ler porque senão o meu português vai me atrapalhar então eu estudo quase todos os métodos de treinamento a minha principal questão moral é algo que acredita que nenhuma mana pode ou deve responder que é quanto desconforto e dor é aceitável para o cavalo quando usamos para nossos fins tanto para cavalos usados como instrumentos de entretenimento tanto para cavalos usados como veículos de força para executar trabalho forçado por exemplo nas lavouras você acha que existe uma resposta para essa pergunta é uma pergunta que pega a gente não é segredo que muitos cavalos devem passar muita dor e eu acredito que até o início da doma até a minha doma ou qualquer doma venha a ser muito desconfortável para o cavalo porque é muito antinatural eu acho que é possível a gente conviver e utilizar até para o esporte de uma forma que prejudique cada vez menos até chegar no momento que a gente faça uma prova para o cavalo e não um cavalo para a prova que é pouco acho bem impossível uma pergunta através disso é porque quando você vai ver os resultados de todos os estudos como coletivo no final é sempre sempre chegamos à mesma conclusão que sim dói mas o brindão ainda está sendo usado então sempre fica essa pergunta quanto desconforto em dor é aceitável para que a gente continuamos com essa dor porque como eu já falei você conseguiu usar esses instrumentos de jeito responsável mas para a gente acabar com percentual tão alto em todas as estudos não são assim eu fico na guarda ainda para alguém me responder na pedida que eu fiz no Instagram para fazer um debate comigo sobre os estudos científicos que são pró-brindão hoje não tem 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 muitos estudos que mostram a dor do cavalo percentuais super altos mas não tem nenhum pró-brindão hoje porque todos esses estudos são feitos direcionados no bem-estar do cavalo enquanto antigamente os estudos eram feitos para medir o desempenho do cavalo então como as universidades agora meio coletivamente começaram a investigar o bem-estar do cavalo esse pensamento começa a se mudar um pouco e como esses resultados e esses pensamentos os domadores também tem que sempre se ajustando e quase correr para acabar fazendo um trabalho aceitável e todo mundo sempre fala para mim então você acha que os esportes devem acabar os seus cavalos não podem não eu acho que tem lugar sim mas enquanto que a gente está aberto para sempre atualizando nossos valores e regras dentro desse esporte e nossas técnicas eu acho que é uma resposta se todo mundo quer uma sim ou não não é tão fácil eu mudo coisas diariamente é bastante difícil eu também não consigo responder essa pergunta quanto desconforto é aceitável para mim nenhum e eu acho que tem um mundo é um prático é um método que existe que garante isso mas eu não acho que a gente achou ele ainda por isso é tão importante por isso é tão importante que eu faça slides também com pessoas que viraram autoridades dentro do nicho deles porque o que eu quero ouvir eu sempre escuto que eu estou sempre melhorando eu estou sempre atualizando eu estou sempre pegando o que eu fiz na passada sempre porque eu vejo muito domadoras assim me presa no método dela meu método é o método certo é assim que faz eu não faço do outro jeito não é assim a gente tem que estar sempre aberto para mudar Deus me livre a gente está nem como veterinária falar eu sabe tudo sobre o cavalo impossível nem ciência sabe como é que vai saber é uma uma coisa que eu acho muito linda quando eu encontro nas pessoas então de novo próxima pergunta vou ler porque senão o português vai atrapalhar de novo para mim o adestramento vem de observação dos cavalos em seu comportamento na natureza para vocalizar esses limites e dinâmicas para os outros eu precisarei estudar a natureza física e psicológica de um cavalo em termos científicos o que eu descobri é que o conhecimento existe mas não é aplicada na sua opinião o que poderia ser implementado hoje o que deve desaparecer é mais importante qual é ideal na sua opinião hoje com conhecimento atual de você eu acho que quanto mais a gente sabe de cavalo menos a gente sabe né a gente está numa ilha desse tamanho daí a gente descobre que tem mais terra e vai indo vai indo eu li bastante eu li muito artigo já sobre cavalo eu estudo sobre cavalo eu fiz cursos eu posso conviver diariamente com cavalo hoje em dia sempre tive convívio com cavalo mas o que onde eu mais aprendi foi no meio de uma manada então tu tu sentar ali e olhar o comportamento da égua madrinha o comportamento dos potranco o comportamento da égua que está prenha o comportamento dos demais com esses quando um morde o que o outro faz eu acho que a gente peca muito nisso hoje ah eu corrijo meu cavalo assim mas não é assim que você corrige na manada por exemplo eu se um cavalo me morde eu morro de volta já aconteceu em curso aqui em casa uma potra me mordeu eu virei mordi de volta pede se ela me mordeu de novo e aí tem gente que diz não porque tu está maltratando esse animal não é assim que se faz é assim que eles fazem na natureza muitas vezes a gente peca achando que botando o cavalo num pedestal que eles não eles não sabem que eles estão ali e eles vão continuar agindo como cavalo e nós aqui achando que estamos lá não podemos fazer isso porque vai machucar o cavalo não quanto mais perto tu chegar do natural deles o cavalo está aqui me empurrando eu vou sair de perto ele vai continuar me empurrando dá um chega pra lá no teu cavalo eu acho que vai aprender até que ele consegue te empurrar e que você mexe exatamente e isso é pecado muito pecado hoje em dia nas domas que as pessoas deixam os cavalos fazer o que quer porque acha que vai machucar se corrigir da forma certa e as pessoas também fazem isso os leigos dizem não pode não sei o que eu se vem me morder bota a boca aqui no meu braço só levanta a mão fui tocar uma mosca ele estava aqui do meu lado fazendo o que então acho que parar de achar que cavalo não dá pra corrigir não dá pra fazer assim porque está maltratando tem maus tratos sim e não precisa bater num cavalo mas acho que precisa corrigir e eu acho que é muito pecado hoje em dia eu vejo muito muito vídeo de gente deixando praticamente o cavalo fazer o que quer e é ali que vem um dos maiores erros então procurar entender mais sobre cavalo mesmo sobre o cavalo não sobre técnicas que os seres humanos fizeram sobre cavalo mesmo com certeza eu acho que também quando você cria vamos dizer um animal de pasta você deve entender que esse animal agora adotou de novo o comportamento que eles usam na rebanha e ele é sujeito a bem violência não violência do jeito que a gente vê violência que vem através de pegar uma madeira e começar a bater no cavalo não estou falando dessa violência mas eu estou falando da violência interna eu vi na verdade bem eu uso meu método porque eu realmente como você sentou como rebanado eu sentei no anagrama eu fiquei observando e aqui eu peguei meu conhecimento de como eu devo estar em volta do cavalo mas eu vi uma documentária de cavalos que realmente nunca tive contato humano sabe aqueles cavalos que são de Texas eu acho nas Estados Unidos e como é que você fala é uma realidade violenta não é brincadeira não cara esses cavalos eles se mordem de chuta alguns morrem na mesma hora outros morrem de infecção mas é sempre algum machucado algumas mordidas nas costas tem a minha com quem eu fiz uma live algumas semanas atrás ela foi para Estados Unidos ela é uma treinadora de Danemark e ela foi treinar esses cavalos então porque tem uma sua população lá que eles pegam mandam para baixo ou vendem na leilão para as pessoas para diminuir essa população ela foi treinar esses cavalos na verdade foi uma das cavalos mais fáceis que ela já treinou na vida dela então dá para ver como é que você fala essa violência não quer dizer que esse cavalo é violento quer dizer que realmente isso é um sistema inato de comunicação deles que eles usam para se comunicar um da outra e na verdade tantos cavalos que moram nesses lugares lá tantos cavalos aqui deixavam na pasta essa comunicação inata porque não é ensinado é inato você sabe que aqui eu crio cavalos sou criadora de cavalo campeiro e aqui a nossa criação é totalmente a campo a gente não trata com ração não bota na cocheira os bichos ficam soltos a campo soltos a campo eles aprendem sobre respeito sobre convivência sobre tudo isso e é muito nítido quando a gente pega eu pego os meus cavalos para domar com três anos e meio não sabem nem cabrestar porque nunca foram pegos e quando eu pego um bicho que já vem cabrestado e manunciado então aquele que vem do campo dois dias o cavalo está um não tem reação nenhum não te puxa no buçal não tem problema nenhum e aprende muito rápido aquele que já veio cabrestando que o pessoal escovava que o pessoal alisava que levava a passear ele já vem cheio de mania então é muito muito notável isso e eu falo costumo falar muito que eu gosto de bicho sol vem para doma que exercício eu faço com o meu potro que tem seis meses mas largue para o campo se tu não vai levar numa exposição tu não precisa do potranco tipo a nível de prova larga no campo deixa ser criança quando tiver maturidade física e mental tu pega para domar deixa lá que tu vai ver que é bem melhor de domar exatamente na verdade os cavalos mais imprevisíveis que eu já encontrei na minha vida são cavalos de hípica vinte horas por dia na coxa e tira toda completa naturalidade deles parece que você tem que ensinar essa comunicação para eles literalmente agindo como cavalo eu já falei isso em outra live deve ser muito engraçado quando você me filme em volta dele que bem eles não isso às vezes também pessoas falando como cavalo não pode fazer mas não acho que vai entender muito não falando dos cavalos hípicos é uma pergunta que eu faço para todas as nomadoras você acha que o cavalo atleta é atleta ou escravo? eu acho que depende de quem está lidando com ele eu acho que o cavalo por exemplo o cavalo de tração ele é cavalo de tração não que ele foi feito para trabalhar mas que ele ele gosta de fazer força ele gosta disso é um cavalo que a aptidão dele é essa até o meu professor da faculdade estava falando eu trabalhava numa hípica de cavalo puro sangue eu saia no campo para ver eles soltos no campo mas são tudo loucos eles saem correndo 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 eles gostam de correr então acho que é possível ter cavalos que gostam do que fazem e assim como é muito possível e é uma realidade maior até do que os cavalos que são tratados com respeito aqueles que são escravos acho que tem os dois lados mas acho que sim que é possível um cavalo gostar de correr um cavalo gostar de saltar e a gente não não fazer disso uma coisa ruim entendeu? eu também acho que isso depende muito do trato depende muito do manejo depende muito de forma que ele foi treinado e retreinado se ele passou por mal e mal e mal e mal porque isso também um cavalo que passou por mal e mal e mal quando ele chega aqui eu acho ele meio catatônico ele já descartou bem quase toda curiosidade natural que um cavalo já encontrou um cavalo que por exemplo nem mais pega uma iniciativa de xerade catatônica mesmo porque passou por tanto sabe que o medo me paralisa ele aí eu vou dizer que esse cavalo não só foi tratado como escravo mas acertou que foi escravo acertou com isso como identidade né mais uma pergunta você acha que o cavalo tem liberar brito na nossa mão eu acho que a partir do momento que a gente força um cavalo ou qualquer coisa ele perdeu o livre-arbítrio eu não tenho livre-arbítrio por exemplo eu não quero trabalhar eu não quero estudar eu queria ficar aqui o dia inteiro deitada eu não tenho esse livre-arbítrio e acho que ninguém tem quando chega nesse momento mas é possível o cavalo aprender a trabalhar comigo e eu saber tirar o melhor dele por exemplo ah esse cavalo aqui eu quero ele tem uma genética impecável eu quero para correr tal prova mas o cavalo não tem aptidão para isso não gosta então acho que é possível tirar ele desse meio e achar um meio que ele se encaixe melhor eu acho que se a gente fosse pedir para os cavalos tu quer fazer o que tu quer trabalhar ou quer ir para o campo eu acho que a maioria ia dizer ah eu quero ir para o campo assim como nós tu quer ir trabalhar tu quer deitar no sofá e assistir um filme e comer chocolate quero deitar mas acho que é possível a gente conviver de uma forma que seja agradável para eles não exatamente se as domadoras conseguiam e os donos conseguiam pegar esse hábito onde eles dão a escolha para o cavalo o que ele quer fazer consegue fazer porque por exemplo não todo mundo por exemplo consegue ser atleta correr porque eles não tem capacidade de pulmão agora se ele não conseguia vocalizar isso e o médico iria falar chegar nele e iria falar não está ótimo estado ótimo o pulmão está funcionando está ótimo pode correr mas o pessoal não tem esse bem o libre-arbrito talvez a gente consiga instalar de forma pequena desse jeito de realmente escutar o cavalo e ver para que ele assim no mundo ideal o cavalo não iria ser usado para esses esportes mas na realidade bem eu acho que a gente consegue colocar esse livre-arbrito sim e mais uma que eu também pergunto para todo mundo se o cavalo tinha um mensagem para o mundo o que você acha que ele iria passar eu pergunto isso para pessoas que tem experiência com o cavalo porque conhece o cavalo ele ia olhar para nós assim e dizer gente vocês não entenderam nada não não vamos parar e vamos de novo a gente não sabe nada de cavalo hoje em dia eu vejo muito o cavalo sendo usado também usado entre parênteses entre aspas assim como uma ferramenta de cura e como tem cavalos eu acho que na verdade todos os cavalos tem e a gente vai podando eles conforme vai passando o tempo mas eu já vi cavalo aquele documentário de um cavalo entrando num hospital sem nada solto escolhendo as camas que ele ia visitar a gente a gente não sabe nada de cavalo o dia que a gente começar a entender o cavalo acho que a gente não sei o que vai acontecer mas acho que a gente não entende realmente tudo que o cavalo é e acho que a gente deve começar a estudar um pouco mais eu procuro estudar bastante mas ainda barrer muito pouco porque eu vejo cada coisa vejo cavalos fazendo de tudo vejo o cavalo aprendendo e buscar cerveja também aquele ali por exemplo que entrava no hospital escolhendo as pessoas que tinham doenças terminais para visitar ele sabe de alguma coisa que nós não sabemos entendeu então me deixem anunciar uma coisa aqui durante o live que eu já estou sentado nisso bastante tempo eu não falei só tem uma pessoa aqui que sabe mas eu vou fazer eu leio uma estuda do Noruega e eles conseguiram em 10 dias ensinar o cavalo a usar 3 simbólios tinha uma linha vertical uma linha horizontal eu acho que uma círcula o círculo queria dizer sem mudança a linha vertical queria dizer colocar cobertor em linha horizontal era tirar o cobertor certo infelizmente nesse estudo eles submetiram os cavalos a temperaturas extremas para manipular a reação deles mas em 10 dias com 10 minutos por dia todas as cavalos ensinaram a usar esses símbolos para comunicar para o humano se ele queria colocar cobertor tirar o cobertor ou ficar sem mudança então depois de ler isso eu falei eu quero mudar minha vida eu tenho livro abrido graças a Deus de fazer loucura porque eu sou casada com alguém que me segue nas minhas loucuras então eu posso eu posso fazer então eu decidi de incorporar uma das baias dentro da minha casa aqui eu vou introduzir uma painel com botões para o cavalo eu vou instalando vocabulário nele então toda vez que a gente dá ração a gente vai apertar o botão como ração quando a gente dá alfafa vai apertar o botão como alfafa com certeza o cavalo vai vai aprender que esse botão aqui é ração ele vai começar a apertar esse negócio o dia inteiro eu quero ração eu vou ter que poder dar só pouquinho pouquinho para ele mas isso é meu meu próximo passo eu vou ver qual é esse qual é esse potencial vocabulário dentro de um dentro do equino eu tenho seis cavalos então eu vou repetir isso como as outras para no final eu espero que eu vou conseguir fazer isso eles conseguirem sinalizar através de uma botão que eles estão com dor ou não com desconforto isso vai ser um processo provavelmente bastante longo mas vamos começar passo a passo e eu acho que assim para mim eu acho que eles são completamente capaz de fazer porque como você falou tem 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 já bastante cavalos provando isso mas a gente nunca explora isso porque sempre exploramos outra coisa com cavalo então eu vou finalizar com dois coisas primeira coisa se você tinha livre-arbrito total hoje não precisava estudar não precisava trabalhar não tinha uma alada financeira lá dentro o que que você iria como seu ouvido com cavalo iria mudar e segundo como é que as pessoas conseguem entrar em contato com você para te contratar para seus serviços se eu tivesse livre-arbítrio ia viver no meio dos cavalos ia me mudar para o meio do mato e ninguém mais me via o que eu fiz você não me viu na instagram nem na facebook porque eu fui em isolamento três anos antes disso eu fui morar em 1450 metros de altitude bem em cima de todo mundo e eu literalmente me isolei eu não tinha instagram eu não tinha facebook eu me isolei e fiquei com umas cavalos foi muito bom mas em algum momento eu comecei a ver os cavalos em volta de mim e como eles são tratados aí eu falei talvez eu possa entrar mais um pouco só para espalhar um pouco de conhecimento de como fazer diferente exatamente aqui cada cada pouco eu paro assim dou uma parada que às vezes no movimento do dia a dia a gente está numa correria e não consegue parar para olhar e às vezes eu dou uma parada assim uma meia hora e fico só olhando vou dar uma olhada nos meus cavalos uma olhar mesmo olhar para o cavalo olhar para ver se eles estão bem se a expressão deles está normal e isso é uma coisa que às vezes o dia a dia tira da gente e infelizmente tira nem todo mundo pode viver como quer eu estou lutando para isso para viver como eu quero mas não quero abandonar também acho que a gente tem que tem tanta gente que faz errado por assim dizer com o cavalo e acho que quem faz o certo quem busca o bem estar do cavalo deve continuar então eu falei ele brincando que não iria mais trabalhar nem estudar mas eu gosto do que eu faço e eu acho que eu mudo vida de cavalo mais do que de gente dar uma segunda chance para o cavalo é uma coisa incrível na minha vida eu gosto muito e poder passar para as pessoas também um pouquinho que eu sei é uma coisa que me motiva então Dateto me pediu ali como é que as pessoas podem me contratar podem me chamar ali no no Instagram eu respondo todo mundo às vezes demora um pouquinho porque tem bastante gente e tem bastante mensagem também mas eu respondo todo mundo pode me contatar ali pelo Insta seja só para conversar sobre cavalo respondo também tirar dúvidas sobre meus métodos pode vir perguntar eu sou um livro aberto e eu não me ofendo com pergunta nenhuma tem muito domador que é mais um erro que eu vejo e tu pergunta alguma coisa a pessoa se ofende eu não me ofendo pode me perguntar pode tirar todas as dúvidas se achar que eu estou fazendo alguma coisa errada vamos discutir sobre isso daqui a pouco sai mais uma coisa boa disso aí e é seguir uma evolução constante não ficar naquela mesmice e quem fica na mesmice não evolui exatamente se um dia você quer fazer não estou falando de você mudar seu método não mas incorporar uma aula de sem embocadura pode me chamar que eu divulgo em todo lugar vamos combinar alguma coisa eu acho que a gente pode se ajudar a nós dessa área ali todo mundo compartilhar o conhecimento que tem e é para isso que a gente está aí se ajudar mais nossos colegas que eu vejo muito pouco isso na verdade eu tenho bastante dificuldade de achar pessoas que queriam falar eu não sei se eles acham que eu vou confrontar durante durante os lives deve ser isso eu vejo também muitos domadores que estão muito presos eu acho isso muito muito pena porque eu gosto de falar mesmo se você não faz o mesmo domo que esse se você não compartilha as mesmas opiniões eu estou só aqui debatendo um pouco eu consigo muito bem descartar uma prática dentro de uma metoda nunca jamais vou atacar a pessoa não tem nada a ver com uma pessoa a pessoa está reagindo em cima do conhecimento atual dela não tem como fazer isso então eu espero que eu possa fazer muita live ainda eu vou fazer mas eu só vou sair com o meu curso primeiro sem embocadura e depois eu já volto eu espero que você também volte porque eu tenho certeza que a Gabriel daqui em dois anos é uma outra Gabriel com outras técnicas com outro conhecimento a gente faz de novo para ver essa evolução eu também você é outra Tamara com outra técnica outro conhecimento crescendo junto sempre as pessoas aqui mandaram algumas perguntas eu vou te só pedir se eu mais por eu não machuco por qual motivo já existe eventos e esportes proibindo o seu uso vou deixar você responder exatamente pelo mau uso eu acho que eu já vi esportes tambor por exemplo tambor na reta final as pernas vêm aqui em cima assim no cavalo e desce com tudo e mango pegando tem que mais é que proibir mesmo não sabe usar proíbe então mas eu acho que tem que procurar mais aprender sobre a ferramenta bota uma espora no teu pé e não corta o teu cavalo vem aqui ver se os meus estão cortados eu uso espora o cavalo tem que aprender a usar espora só que a pessoa tem que saber usar se tu botar as esporas assim como se tu fosse cutucar até o cutucão sem espora tu cutucar forte o cavalo ali machuca ninguém gosta disso então quando não se sabe usar você proíbe é mais fácil é como você falou se eu não tenho marca mas eu não tenho nenhum cavalo sem marca infelizmente não por mim eu não uso espora mas eles chegaram aqui assim já aí a pele vira branca né dá pra ver aonde até o cela eu fico me perguntando quanto tempo eles tive que estar com cela para criar marcas desse jeito que até os anel estão dentro da pele aí eles me perguntam mas o cavalo está sensível na cela acredito se você coloca alguma coisa no meu pescoço ou não tem que cria marca eu também vou ser bem sensível nisso mas infelizmente no outro lado também não precisa ter marca para lesão tem bastante pessoas já que conseguiram entender como não deixar a lesão então para esse motivo eu também sou proibir o uso porque como eu falei nenhum feramento foi feito para machucar o cavalo isso é verdade mas a gente conseguiu atornar esse feramento desse jeito se alguém tem mais alguma pergunta é momento para mandar que tu falou que deixa as marcas sabe que só a curiosidade é que a minha égua eu não uso uma esponja esponja mesmo esponja grossa assim embaixo da manta eu comprei manta nova sela nova tudo de melhor qualidade que tinha no mercado ela ficava com o lombo branco umas bolas brancas e não de pisada não levantava ferida nada só ficava branco e aí eu botava aquela esponja e saía mas se eu montasse nela sem a esponja ficava marcado curiosidade saía as marcas saía não ficavam para sempre que nem de pisada mas tem cavalo que é mais sensível de lombo também com certeza novamente para mim todo esse processo de doma escolher instrumentos para colocar em cima do cavalo tem que começar identificando que esse cavalo é um indivíduo como uma fisiologia que é um pouco diferente dos outros sim são todos cavalos mas tem diferenças eles precisam materiais em cuidados diferentes e é quando a gente vai generalizar eles que a gente tem problemas quando a gente vai usar a mesma célula em todas com a mesma manta não tem como igual a humana usar o mesmo sapato para todo mundo não tem como não teria sido difícil eu vi a Yasmina aqui falando tem uma universidade de São Paulo que já está desenvolvendo um sistema de monitoramento por câmeras para identificar dor nos cavalos em hospital veterinários então eu não sei se é com certeza não é a mesma coisa eu sei que tem uma moça chamada Lídia Nesvarova que fez um exame de termografia com muitos cavalos para identificar dor durante a montaria e a conclusão desse estudo era bem interessante também com todos eles na verdade o que ela viu é que depois 12 minutos na cela a microcirculação do músculo é comprometida e começa a formigar o o coluna e isso era machado com todos os cavalos então a partir daí começaram a entrar dor aí eles vieram durante a termografia realmente que né que houve dor nas costas do cavalo depois dessa depois dessa ferida eu na verdade através desse estudo comecei a implementar a regra que eu não faço mais do que 12 minutos eu sempre deixo uma intervala de 40 minutos para recuperar e eu testei isso também que quando eu tirei o célula vamos dizer depois 30 minutos você pega uma caneta alguma coisa e você passa na coluna deles eles perderam essa reação vibratória do músculo que eles usam para espantar mosquitos e coisas assim então assim eu fiz meu próprio estudo para ver se isso estava correto ou não eu me surpreendeu em isso mas eu não sabia isso da Universidade de São Paulo eu vou ver isso porque como é que eles porque eu entendo o termografia mas você falou que tem um sistema de monitoramento por câmeras para identificador como é que eles ou pode colocar microfone você tem um pouco mais informação sobre isso Jasmine Oi Tamara Oi Gabi Oi Esse estudo Tamara é um estudo se não me engano da parte de que é um dos mentores desse estudo é o Ulisses Ervilha e é um sistema que identifica a dor nos cavalos pela expressão facial deles porque tem um estudo também eu não lembro se é na Suíça ou na Suécia que eles já mapearam 17 expressões faciais dos cavalos de alegria dor tristeza raiva entre outros e aí parece que esse da eu não sei se é da Universidade de Campinas ou se é a USP mesmo que eles usam monitoramento por imagem de câmera e a proposta é para hospitais veterinários para que quando os cavalos entrem em dor média esse sistema já avisa os veterinários de plantão no hospital para atender o cavalo entendeu eles conseguem eles setaram dor leve média e aguda inclusive também para o estudo para uso em tratamento de cólica que é muito rápido a mudança de dor no cavalo na cólica eles querem monitorar isso para intervir antes que o cavalo entre na fase de dor aguda eu estou atrás desse estudo ver se já tem paper publicado ou teoria para ler esse também que eu achei muito interessante apesar de eu não estudar veterinária a parte da biodinâmica e expressão facial dos cavalos eu acho interessante porque trabalhando com terapia assistida por cavalos eu vejo que eu comecei a perceber expressões diferentes neles conforme a gente está conduzindo a sessão o que eu uso não monta em momento nenhum mas eles reagem às pessoas que estão ali com ele com expressões faciais às vezes só exatamente então está em andamento ainda eu não sei se esses estudos normalmente alguém começa e vai virando mestrado doutorado e vão tendo continuidades então eu também estou procurando se já tem alguma publicação desse estudo mas é um que já está em andamento ele já tem resultados de imagem de monitoramento de cavalos com isso vou ver isso sim é isso que eu estou falando esses estudos normalmente eles foram feitos na direção do desempenho hoje em dia realmente tem esses estudos direcionados na bem-estar que a gente consegue usar porque essas expressões faciais eles não mudam porque eles têm dor para cólica ou dor através do imocaduro ou dor através do celo uma expressão facial única eu vou ficar de olho nisso sim vamos ver bem gente eu vi que a gente está aqui falando já uma hora e 44 minutos Gabriela tem que falar eu achei muito bom esse converso aqui eu adoro conversar e debater com pessoas que conseguem realmente trazer experiência baseada no como é que você fala no conhecimento e na experiência extensiva eu espero muito que você volte ainda se tiver convite eu volto sim acho que toda e qualquer conversa com quem esteja aberto quem crer aprender é muito válido e a gente precisa fazer mais isso e criar conhecimento a internet está aí para ajudar nós vamos aproveitar ela para distribuir esse conhecimento um pouco que a gente sabe sobre o cavalo não com certeza eu estou na verdade também desenvolvendo uma grupa através daquele autoridade dentro de domas mas eu quero falar com mais alguns para realmente introduzir essas aulas sem imocaduro não para virar exclusivamente para o método deles mas para ensinar as pessoas de uma forma de estabelecer limites de forma muito sincera porque quando você consegue introduzir uma aula assim ajuda a pessoa tem esse limite pessoal contra o cavalo porque ele é muito ciente que o imocaduro não está lá aí ele vai tem que prestar atenção no cavalo realmente para estabelecer essa relação então eu ainda se você quer fazer parte disso nossa eu te bem convide a isso para para desenvolver seu próprio porque eu não quero ensinar ninguém eu tenho meu próprio jeito do jeito que eu tiro o imbocaduro e eu estou muito interessado com as pessoas desenvolvendo isso do jeito natural deles uma coisa pessoal para você então se você tem interesse para começar vamos dizer experimentar com isso com o seu próprio não não para realmente virar vamos dizer ambassador para ser imbocaduro mas direcionada a estabelecer esses limites entre a pessoa e cavalo se você consegue fazer essa aula sem imbocaduro talvez depois você vai ter mais sensibilidade também para andar como imbocaduro entende então se você tem interesse total com o vídeo vamos vamos conversar sim depois se me dá mais mais informações ali pelo pelo whats vamos conversando com certeza todo e qualquer conhecimento sobre cavalo para mim é bem-vindo e conversar sobre isso também é muito importante então eu tenho interesse sim com certeza aí eles estão perguntando seu endereço do Rio de Janeiro então eu vou compartilhar aqui rapidinho só para que eles podem te adicionar depois eu coloco de novo também no no youtube gente Gabriela muito obrigada muito obrigada a todos que escutaram e boa sorte com a nova a nova chucra muito obrigada pelo convite ah eu posso assim vou postar postei uma live da última que chegou agora vou fazendo mais uma dessas aí para mostrar o real método aqui que eu uso é muito verdade isso sem violência a gente consegue é bem possível sem força também e vamos lá pessoal muito obrigada a todos que estão aí que acompanharam a gente muito obrigada Tamara pelo convite nada Gabriela boa noite para vocês tchau tchau boa noite pessoal tchau 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 E aí